E aí, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar para vocês alguns modos de inicialização de um dispositivo Android. O modo Fast Boot, Fast Boot ID, Recovery, creio que esses. Não lembro se vai ter mais algum outro. Mas são modos muito utilizados na hora de customizar o software, de fazer alguma operação mais avançada em um dispositivo Android. E dependendo do pessoal que está entrando nesse mundo mais avançado de Android, esses modos aí podem ser meio complicados. E eu resolvi criar o vídeo de hoje comentando um pouco sobre eles de uma forma mais simples e comentando mais por cima, sem entrar em muitos termos técnicos. Antes de começarmos o vídeo, eu só queria dar um pequeno aviso. É que eu só vou comentar sobre os modos de inicialização, um videozinho mais simples. Eu não vou comentar sobre, sei lá, operações com o modo Fast Boot, ou então estados do bootloader ou algo do tipo. Aqui no canal já tiveram diversos vídeos comentando sobre esses assuntos. E se você tiver interesse e quiser saber mais, recomendo assistir os outros vídeos. E para começar, vamos falar do modo bootloader, ou do modo Fast Boot, que para a maioria dos aparelhos, ambos modos devem servir para o mesmo propósito. Para iniciar o dispositivo nesse modo, na maioria dos dispositivos, é necessário ligar o aparelho, apertando uma sequência de botões diferenciada. Uma sequência que pode variar entre dispositivos. Mas também é possível iniciar nesse modo, utilizando comandos. Caso tenha o ADB, é possível utilizar o comando ADB Reboot Boot Loader. Ou pelo shell local do dispositivo, pelo comando Reboot Boot Loader. Ao iniciar o aparelho nesse modo, é comum aparecer alguma coisa indicando que o dispositivo foi iniciado no modo Fast Boot. Muitas das vezes aparece uma telinha escrito modo Fast Boot. Ou só algum texto, alguma imagem, indicando alguma coisa relacionada ao Fast Boot. Além disso, dependendo do aparelho, pode aparecer algumas outras opções, como opções avançadas de inicialização, para iniciar o dispositivo rapidamente em outros modos de inicialização, como iniciar o dispositivo no modo Recovery, seguir com a inicialização normal e derivados. Com o dispositivo nesse modo, no modo Fast Boot do Boot Loader, é possível plugar o dispositivo em uma máquina e utilizar um programa do próprio Android, uma aplicação do próprio Android, chamada de Fast Boot. O Fast Boot permite fazer algumas operações por meio do cabo com o dispositivo. Diversas operações, o pessoal utiliza bastante, por exemplo, para desbloquear o Boot Loader, bloquear o Boot Loader, e até fazer algumas operações com algumas partições do aparelho, deprando o dispositivo, restauração de software, e os usos do Fast Boot podem variar. Esse modo Fast Boot, o Fast Boot do Boot Loader, existe na maioria dos dispositivos Android, com exceção de alguns, principalmente dispositivos da Samsung. Dispositivos da Samsung possuem uma implementação diferente desse negócio do Boot Loader e Taos, e o pessoal da Samsung, os dispositivos da Samsung não implementam Fast Boot, é implementado outro protocolo que é utilizado pelo pessoal da Samsung, que é conhecido como modo Download, e para fazer operações nesse modo, o pessoal utiliza outras ferramentas, como o Odin e o Handout. De qualquer maneira, ambas soluções são a maneira de você iniciar o dispositivo no modo diferenciado, um modo que permite fazer algumas operações de baixo nível, algumas operações de baixo nível com o dispositivo. Agora vamos para o próximo modo, o modo Recovery. Também, para iniciar o dispositivo nesse modo, na maioria dos aparelhos, é necessário iniciar o dispositivo pressionando uma sequência de botões. Deprando do aparelho, pode ser necessário iniciar o dispositivo no modo Fast Boot do Boot Loader, e a partir desse modo, iniciar o dispositivo, pressionar lá as teclas para subir o dispositivo no modo Recovery, mas também é possível inicializar nesse modo, utilizando o ADB, com o comando ADB Reboot Recovery, ou pelo seu local do dispositivo, com o comando Reboot Recovery. As opções disponíveis no modo Recovery podem variar entre aparelhos, dependendo, é um modo Recovery cheio de opção, com diversos botões e tals, dependendo, é algo mais simples, com alguns botões rápidos para fazer uma operação ou outra. O modo Recovery é bastante utilizado para fazer algumas operações no dispositivo, sem depender do sistema Android. Dependendo, você está com um dispositivo onde o sistema não está ligando, está tratando, sei lá, algum boot loop, está travando na tradicionalização ou algo do tipo, e dependendo, o problema pode ser, sei lá, alguma coisa corrompida nos dados do usuário, pode ser, dependendo, algum vírus, alguma coisa que está impedindo o dispositivo iniciar, e muita gente pode acabar fazendo um reset do aparelho, fazer uma formatação do aparelho por meio do Recovery, já que o Recovery, ele não depende do Android, então é possível restar o dispositivo para ver se o problema é corrigido, mas também o Recovery serve para outras coisas, como aplicar atualizações via OTA, aplicar atualizações manualmente, se o usuário quiser fazer a aplicação de um arquivo OTA, ou então até atualizações OTA do próprio sistema. Em alguns dispositivos, quando vem uma atualização do sistema, aparece lá notificação para você, falando que tem uma nova atualização e tals, aí você toca na notificação, toca lá no botão de salvar a atualização e tals, para poder atualizar o dispositivo para o software mais recente, para a versão mais recente do dispositivo, e quando a atualização é salva no dispositivo, o atualizador do sistema pede para você reiniciar o aparelho, para aplicar a atualização, e quando o dispositivo reinicia, o aparelho meio que liga em uma tela diferente, com uma barra de progresso, mostrando que está sendo aplicada uma nova atualização do sistema, e essa telinha, nesses dispositivos, é o Recovery, é uma das telas do modo Recovery, aplicando a atualização do software para atualizar o seu dispositivo para a versão mais recente. Em dispositivos mais recentes, no caso, dispositivos lançados com Android 10 ou mais recente, é bem provável que o seu dispositivo traz um novo modo de inicialização, chamado de Fast Boot D, que é tipo Fast Boot, só que um pouco diferente. Um dos problemas do Fast Boot comum, do Fast Boot do Bootloader, é que o Fast Boot é atrelado ao modo Bootloader do dispositivo, ou seja, se, sei lá, no futuro, a parte do lado do Bootloader recebe atualizações, trazendo novas funções do Fast Boot ou algo do tipo, vai ser necessário uma atualização do Bootloader do aparelho para cobrir essas alterações, o que nem sempre é fácil e o que nem sempre é possível, já que a partição do Bootloader da maioria dos aparelhos não é uma partição muito grande, então, dependendo, pode ser meio complicadinho. Por conta disso, foi criado um novo modo Fast Boot, o Fast Boot D, um Fast Boot no User Space, um Fast Boot fora do Bootloader, e um dos maiores destaques desse novo Fast Boot, do Fast Boot D, é o suporte a particões dinâmicas, um recurso que está presente em dispositivos lançados com Android 10 ou mais recente, e eu não vou comentar muito sobre particões dinâmicas, porque já tivemos vídeos no canal comentando sobre esse assunto. O bacana do Fast Boot D é que o funcionamento dele é meio similar ao modo Recovery, eu preciso de um camera para poder funcionar, eu utilizo algumas bibliotecas compartilhadas, alguns arquivos e tals, e por conta disso, é comum o modo Recovery ser unificado com o Fast Boot D para economizar recursos. Para iniciar o dispositivo nesse modo, é necessário que o Recovery traga o Fast Boot D, o que é totalmente comum na maioria dos dispositivos lançados com Android 10 ou mais recente, inclusive dispositivos da Samsung, apesar da Samsung não implementar o Fast Boot padrão do Bootloader e tals, como o Fast Boot D é implementado no Recovery, até tem o Fast Boot D no Recovery dispositivos da Samsung, só que vem desabilitado por padrão, aí tem que fazer algumas coisas para habilitar e tals, mas é totalmente possível. Isso é uma das coisas bacanas do Fast Boot D, como ele não depende do Bootloader, significa que mesmo dispositivos que não possuem essa implementação, podem acabar recebendo ela, tanto por meio da comunidade, por meio de algum software customizado ou algum outro tipo, ou por conta da fabricante mesmo, dependendo do caso. E dá para ligar o aparelho nesse modo, a partir do Fast Boot do Bootloader, com o comando Fast Boot Reboot Fast Boot, meio confuso, mas é assim que as coisas funcionam, ou pelo show local do seu dispositivo, com o comando Reboot Fast Boot, ou caso tenha um ADB, você pode utilizar o ADB Reboot Fast Boot, e dependendo do caso, dependendo do Recovery que você estiver utilizando, pode ser possível acessar o modo Fast Boot D pelos próprios menus do Recovery. E no geral, o pessoal utiliza o Fast Boot D para fazer operações que não são suportadas pelo Fast Boot do Bootloader, principalmente para fazer operações com partições dinâmicas no caso do dispositivo, como flechar GSI, fazer a instalação de GSI, trocar o sistema do dispositivo, no caso, por um sistema genérico e tal, mas também, depurando do caso, tem uma operação ou outra que você só consegue fazer utilizando o Fast Boot do Bootloader. Então, no geral, o pessoal utiliza o Fast Boot do Bootloader sempre que possível, mas quando precisa fazer uma coisa ou outra, principalmente operações com partições dinâmicas, o Fast Boot D pode ser útil. E, pessoal, esse foi o vídeo comentando sobre Fast Boot, Fast Boot D, Recovery e algumas outras coisas de uma forma mais simples, sem entrar muito em detalhes técnicos. Pode ser interessante o pessoal que está entrando nesse mundo mais avançado de Android agora. E espero que tenham gostado. Coloquem nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Também coloquem quais modos que vocês mais utilizam e para quê? Fiquem lhes para comentar. Deixem o like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandorão de Android. Então, se inscrevam para você não perder. E é isso. Bye, bye! Tchau! 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 Tchau!